Na praia, o Sr. José Eduardo e Bernardinho contam a sua história do mar, daquilo que passam, dos dias que se vai, que não se vai, dos dias que se trabalha, que não se trabalha, daquilo que se devia de receber, não se recebe, tem pioras, passa-se dois, três meses, digamos que são discriminados por quem dever tem de não o fazer, porque estão a ser pagos por nós, para dar atenção àqueles que correm o perigo de vida de estar no mar para trazer peixe para as mesas, onde essas pessoas também comem. Um banhagem a todos os todos espectadores do canal da Açor, eu vim à Praia da Vitória falar com o Sr. José Duarte, Sr. José Duarte, Sr. José Duarte é um homem do mar e da terra ou só do mar? Só do mar, só do mar, primeiro com que idade? Comecei aí com 27, 28 anos, mas já andava ao mar antes, mas trabalhei para o forno e depois pequeno só a pesca. Tem barco seu? Tem barco meio. Há quantos anos? Já há 25 anos. Fala-me ali fora quando estava a mostrar aquelas coisas todas, que chegou a estar com 5 pessoas, hoje está reduzido a uma só pessoa só. A uma pessoa, e já estive sem nenhum. Já estive sem nenhum. E ao mar sózão. Nos dias de hoje está a haver um futuro muito, muito escuro, ou quero dizer, que vai acabar por mais tarde ou mais tarde, a pesca da boca aberta, já vai acabar. Vai acabar. Porque a falta de interesse, parte política ou é porque não aparecem mesmo pessoas também que gostam da vida do mar ou o mar nadar aquilo que as pessoas esperam? Isso é, vai haver falta de gente porque o governo está a pagar para eles não fazerem nada. Aqui havia muito pescador aqui na praia, porque a gente chegava aqui e escolhia o que queria provar para o mar. Desde que começaram aí a receber os rendimentos mínimos e essa coisa toda, acabou-se. Eles andam aí, mas não querem trabalhar. Falou-me da praia, vocês no Arial, antigamente, recordam-me que vinham muitos barcos com sardinha e que as tuas deviam ter vindo da praia. Havia a rei da sardinha. Há? Não há. Não há por causa de, só quem tinha a rei da sardinha era os teófos. Ia para cá se fui olhar as últimas duas vezes a rei se largou ali na baía, mas depois começaram aí as praias de banho, a meter aquelas boias e as putas cá fora e tudo e depois cortaram mesmo, não se pode pescar mesmo, pois cobra mais perdão. Portanto, então quer dizer que a sardinha na ilha… Acabou. 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 Mas não há que não haver? Não há? É autorização de um lugar para a área de pouca ver? Não há autorização. Só se apanha a sardinha em São Loteiros, que havia ainda, não sei se ainda é, se não. Ah, as sardinhas ainda eram de vez em quando que aparecem lá. Eles largavam, apanhavam, descavam sardinha ali na baía, na baía de Angra, mas isso também agora com essa coisa da marinha, essa coisa toda, já não vamos lá. Não sei se para o lado de São Mateus eles ainda apanham a sardinha, se não. Falando aqui do Porto de Pescas, vocês melhoraram ou pioraram na situação de condições para poder trabalhar no mar? Quando vieram daquele do antigo Porto para ir? Do antigo para aqui e melhorámos muito. Melhorámos muito em barracas, em lugar para trabalhar… Tem condições, tem condições e tudo. Agora pessoal é que está de cada vez a menos. A menos. Falando em condições, vocês têm quantos barcos neste momento ativos diariamente que voam ou praticamente quase todos os dias voam? Isto aqui deve ter diariamente todos os dias, todos os dias deve ter sete ou oito barcos. sete ou oito. E destes sete ou oito, tem alguns que têm mais de três ou quatro pessoas? Tá, tá. Tem barcos que têm quatro, cinco, seis elmas. Então é para ainda manter mais almas aí com o quê? Com trinta, quarenta pescadores? Isto só fazem bem a vontade. Mas é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Os barcos que meditam para as pessoas que é mais ou menos isso aí. A grande maioria já tem uma certa idade ou os jovens? Isto já é tudo com certa idade. Já é tudo de meia idade para… Por isso é que está a dizer que está a haver aqui uma meia-duda de anos e já está a praticar um tempo agora? Está, a nada. Porque é nove metros de vinte e tudo… E não é só isso. E é que os lejos que estão aí apetou e que as regras que votam e isso tudo. Isto está a ficar tudo cada vez mais arredeçado. Essas leis, as regras também de sacar-as, manter o que eles querem é um custo de quê? Monotário ou é um custo do equipamento que é necessário para… Não, não é isso. As leis que eles votam não se pode buscar cabardente, não se pode buscar certas qualidades de peixe e as regras que eles votam… Isto é para acabar. Essas leis é para os boca aberta ou a patralheira… É para todos. É para todos. É para todos. É para todos. Mas e o peixe? Ainda há a colabondão ou só está a ter assim… O peixe está a ficar… o peixe está a ficar para croce. Se não for assim um peixe de cardume que mete aí em quadras que a gente aproveita e que ganha alguma coisa, depois está tudo reduzido e é a nada. Falou… o peixe… dá alguma coisa, que tipo de peixe é que vocês podem pescar e que dá mais dinheiro? Colou a abrota, a boca negra… A brótia… a brótia está para croada… está para croada… apanha-se alguma… Há pouca… Há pouca… Boca negra está má… com as regras que as votam… O recuaz… O recuaz… O recuaz… só se pode apanhar desvoada e… isso foi de indulto… que se apanhar um recuaz já é um par de alguma coisa… na hora da parede não se pode apanhar nada disso. Vocês porquê te apanhar? Tem que deitar ao mar… Tem que deitar ao mar… Mas é porque aqueles que conhecem se está apanhado ou não dá para ver… Dá… dá para ver… Qual é a diferença? Qual é o segredo que traz… O segredo é… O segredo é… a pessoa se for do aparelho não pode trazer peixe desse para a terra… Há sempre uma frustração… Há sempre… Há sempre… Há sempre… Há sempre uma… O segredo é que havia muita gente a trabalhar a fazer o… Onde vocês estavam ali fora a fazer… Hoje… Reduziram porque não há pessoas que fazem… Ou não… Não há… Ou não há… Não há pessoas que fazem… Não há… Querem pagar… Mas… mesmo a pagar… Não há… Ninguém quer fazer… Aqui no known todas as semanas vocês trabalham naquela área… É para destruir… É… É para destruir… Porque… Porque… A gente larga aquilo bem para cima e depois se enriquece… A gente tem que apanhar o poixo, a gente tem que puxar o prendo para dentro… porque chega aqui e tem que desenriquecer tudo… Há mais fácil fazer de novo do que desenriquecer? não, não, isto então é uma despesa muito grana, tem que se aproveitar tudo o que vem e depois tem que se safar, tem que se meter dentro de dentro, tem que se engamelar e tem que se, por toda vez, tomar o mar, tem que se isquear e tomar e tudo Da isca, que tipo de isca que eu tenho? A gente usa, eu uso sardinha, há outros que usam cavalo Aí a sardinha, a outras tem que comprar ela? Com certeza, a gente tem que comprar a carrelhinha, tem que comprar a sardinha, tem que comprar tudo Então tem câmaras aqui para guardar, tem tudo para poder aguardar Para se meter isca a controlar Quantos dias normalmente costumam ir ao mar, o tempo deixe? É sempre? É caso, o tempo deixe é para todos os dias Vocês também vão à noite? Também se faz à noite É melhor, a pescaria de noite dá a mar ou dá a meia, ou outro tipo de peixe? Qual é a diferença? Ir no dia e na noite? A gente vai de aparelho, apanha o serão da manhã, chega cá dentro, tem que amanhar as coisas, pino outro dia e depois quando não há aparelho de vaso, que não há ninguém para trabalhar, para se safar e tudo, a gente quando perdeia com os dias vai de bronzeiro à mão, vai de engudo, vai e depois quando é de faraão faço a pesca de peixe de cima de água e parte o aparelho O que é o peixe de cima de água? É ali, em xareu, pequiudas e depois os venuitos, que às vezes já põem E para ter ali à frente e vi muitos cofres, vocês também lutam cofres? É, tem ali um barco que usa cofres Estou bom, apanha a lagosta, a centola, o barco e peixe também Naquela mesma Naquela mesma Naquelas cofres também entra peixe Entra peixe Isso é mais contra a costa? Sim, sim, o cofres tem que sair contra a costa É da costa para fora, até 2, 3, 4 milhas Vocês aqui neste tempo todo, de pesca e de tudo, vocês, claro que no verão, quando está há mais um tempo e o mar está há mais mal, é que é, agora no inverno normalmente Ou seja, às vezes tem semanas que não vão dia nenhum Tão, tem dias que, tem semanas que a gente aguenta 2, 3 semanas sem ir ao mar Nós temos sempre trabalho para fazer em terra E esse trabalho que é manter as marcas? É, fazer seus aparelhos e barcos Pinturas e manutenção Pinturas, tudo Eu pergunto-lhe o seu nome É conhecido para algumas outras pessoas, normalmente há sempre um segundo nome ou outro É, o nome é o nome de barco, é o pai O pai O pai O pai O pai É o nome do barco Qual é o comprimento do seu barco? 6,60m É um barco seguro Para mim é seguro, estou habituado pela habitude, é um barco pequeno, mas para mim é seguro É motor de centro É motor de centro É motor de centro, ainda há gasol Há gasol Portanto tem equipamento também moderno, desde agora tem os GPS Tem os GPS e tem as sondas As sondas Tem o ar Tem o ar Não tem equipamentos na volta disso que é para o mar Sim, hoje em dia já não Não tem os equipamentos, principalmente o ar O ar Ainda trabalha o problema É, é, é Canoblante Canoblante Para não fazer a gestoria tem que ter ferro Só de repente, nunca sabe, uma avaria ou seja lá o que for, tem que ter um ferro para o arco de se aguentar Pronto, as marcações que eram feitas à moda antiga entre a terra e o arco de se aguentar E eu cá virei para trás Virei para trás Depois cheguei aqui, apanhei o satélite de drogas e lá fui fazer a minha vida de drogas Virei para trás Mas vocês também mudam bússola em cá O caba bússola em casa de uma avaria ou coisa assim Fechado no voo, não tem o GPS A gente também tem que ter a velocidade Hoje o peixe está mais caro ou mais barato do que há? O peixe está mais caro Está mais caro Está mais caro Mas quem ganha mais não é vocês? Não A gente não pode agora, já não pode dizer isso Porque o peixe não está de santo cara assim Não O peixe está, o pescador está a vender um preço e o naviça está a vender, penso eu, a preço justo A me ver A uma porcentagem boa Antigamente é que a gente chegámos a vender Eu cheguei a vender lidos a setenta e oitenta centos E cheguei ali ao modelo e ao rito e ali E eles estarem a cinco e a seis euros Ah ok É fazer a sua vida? É uma vida injusta É uma vida injusta Mas não havia... Portanto a pescação Conte as portas vão ao mar Sabe que vão Não sabe nem se voltam Não sabe nem se voltam É uma vida arriscada E quem está a ganhar cinco ou seis vezes mar Que aquilo que estão lá Não vou te lutar a falar do rumbo que hoje em dia não te podes chamar Ladromaninha, não te chamar Ladromaninha, mas que é explorador, para o povo não dá uma palavra mágica. A gente diz que é explorador, mas cada um tem, a gente também quando não vai ao mar eles também não tem peixe para vender, também não ganha, a gente também não ganha, e a gente basta chegar aqui e ter quem compre sempre todos os dias eles também têm que vender. Falou-me da sardinha, da cabala, das coisas para pôr nos hindus, para a pesca, mas antigamente não era só o ruido, vocês também iam lá à noite ao caranguejo, iam a buscar o marisco, a buscar o marisco, iam, vamos ao caranguejo, verá a pedra, ainda se vai. Portanto, não era só o caranguejo, mas vocês também apanhavam aqueles outros camarões pequeninos. E a minhoca era mais só para a pedra na hora, ou também levavam para... Também se leva a minhoca para apanhar o verdugo, o pachorreio, também há quem vai à minhoca para ir pescar o marisco. De barco? De barco, mesmo barco. De barco, mesmo barco. E há o enxlavado? Havia? Havia, antigamente, agora já não se usou o enxlavado. É prevido ou a pequena? Não, não é prevido. A pessoa que fez a licença, tiver a testação, pode usar para pescar o marisco de enxlavado, só que agora... A retar costa? É, a retar costa. Mesmo encostada às pedras. Mas agora já não se vê nada disso. Antigamente foi isso. Agora não se vê nada disso. Também já há menos... Há menos peixe? Há menos peixe. Há menos peixe. Menos peixe. Mas já há menos... Já há menos pescadores há alguma coisa. A cada do Oriente inteiro é assim. Há menos pescadores, há menos barcos. Porquê que há menos peixe? De verdade há... Esses jatares que montaram aí, aqui na praia em Angra, porque de antes havia muito a São Paulo, muito marisco, muito pocho e depois o pocho que queria ser nas algas. E apanhavam... Antigamente apanhavam algas. Andavam ao musco. Sim, sim. Agora andam aqui dois ou três anos mas tiveram mais de quinze anos sem ir ao musco. Portanto que as fábricas aqui das algas fecharam e tudo. Porquê. Quando abriram esses atares aí começaram a botar esses líquidos para o mar. E se dá a voltar à ilha, matou o musco todo, o peixe chega para desovoar, o maior como as ovas já não há criação. Ok, então o que estou a entender é assim, tudo o que está a ir para o mar não é tão perfeito quanto isso porque está a matar as algas. Está a matar as algas. E ao matar as algas é um segundo origem das algas. É onde despeviava a vaca, a santola, a lagosta, onde vinham-nos a voar no meio daquelas algas. Ora bem, então se esta água está a causar problemas às algas também provavelmente causa problemas a nós. A nós. Exatamente. Portanto não é tão líquido, nem tão puro, nem tão perfeito. Não é. Não é. Não é. Porque está a ir para a água, esses resíduos. Não é. Porque está a ser tomada para o ambiente. São toneladas de algas que botem fora para o mar e aquilo é tudo produto dos quintos. Nunca ninguém tínhamos dito que a falta do peixe, principalmente deste mar da costa, era derivada das algas estarem a aparecer. Efetivamente, é lá nos pescudos, até eu cheguei a apanhar muitos musgos, o preto, o vermelho e hoje aparece aquela salta, aquela outra coisa que não tem nada a ver com o musgo da pedra e apercebo-me daquele mesmo lá nos pescudos, desviado de ângulo, desviado da praia onde tem já parte sanitária onde levar os vasos para a água, há pouco musgo. Mas porque esses líquidos não há volta à ilha. As correntes do mar dá a volta à ilha, lheve esses líquidos e… E portanto não há, vocês não, que disseram a ninguém, os pescadores que tu aves na… Já disseram, já, o mar, até o próprio exemplo pequeno aqui, os esgotos da base, também tem um atar lá. Os próprios esgotos da base também metem, também metem com os líquidos para o mar, está a desgotar ali para o mar, também volta muito a pecuária lá. Pronto, enfim, é um alerta para as pessoas que não tinham conhecimento como eu, é naturalmente ter conhecimento de tudo, mas é a primeira vez que eu ouço e agora faz sentido, porque eu conheço o tom natural dos pescudos, vivo nos pescudos, conheço muito bem o mar e percebemos que a almozinha, aquele musgo, é da grande este tamanho, quer que o vermelho, quer que esteja o produto. Mas, aqui a nossa praia, o baixo da praia, que diziam antigamente que era o baixo da praia, que é só da Ângara, mas as tranheiras do atum, da fábrica da Tercom, vinham agora aqui para a praia, fora da praia, apanhar noites e atum e isso tudo, e agora não aparece aqui, aparece, o atum passa, mas quando passa dá o cheiro dessas águas contaminadas, o peixe afasta-se, Vossenberg, dito-me para um veterinário que costumava que requer todos os homens, o do coliciano… Exatamente, ela é que me disse a mim mesmo que aquelas águas contaminem e onde o peixe tem um sensor onde apanha aquelas águas contaminadas e tudo, o peixe afasta-se, afasta-se e não acontece, e antigamente isso era o baixo mais rico aqui dos Açores, aqui o baixo da praia. E hoje está pobre. E hoje não tem ninguém, não se vê atum, não se vê ninguém apanha atum aqui. Existia-se umas coisas, parece-se lourdes. Exatamente. E além disso, não é só perder atenção, é que o peixe acaba por vir aquela água também. Poxa, o peixe viveu naquela água. E acaba por aquela água também. O sorg, o sorg era um peixe, é um peixe valheque, um peixe que a gente escavou em Lagoá, e estava ali um sorg e ele fugia, e agora o sorg fica ali, e eu a fazer isca, a apanhar com o indulto, ele vem por fora, a gente abre aquela, está branca, toma papel, está doente. Ficou, entregado essas águas e isso tudo, contamina isso tudo. Antigamente não havia, não havia desinfetantes, não havia nada disso, era mesmo a própria água suja, suja. Dos gotos de chocolate. Dos gotos de tudo, ia tudo para a água, isso era um indulto, era indulto. Agora não, agora botem é líquidos, que eu digo isso porque eu já vi com os meus olhos ali àquela tarde à praia, eles metem até com os contentores, com o grinch poxa, está ali, tem aquelas máquinas, aquelas águas, aquilo vai, a companhia vai toda para ali, aquilo é tudo tratado e vai aquela terra, que é o lodo, vai para a alcheira e as águas todas para o mar. Também não havia outra alternativa, agora podia um arranjo, é uma maneira de poder bater. Quem diz isso, sei lá. Não sei, não sei, então, os laicos estuíam ou já estávamos com isso. E diretamente, como antigamente ia do hospital, das casas... Exatamente, do hospital, ia sair ali ao pata alfândega. Também é perigoso. Os do hospital e tudo, ia tudo ao pata alfândega, mas o peixe não andava de onde? O mar levava aquela coisa, não havia desinfetantes, não havia produtos químicos. Imagina-se, quantas toneladas de produto químico que voltem para o mar? São milhares e milhares de litros de água que voltem para o mar. Acho que tem que discutir isso também para bom lote. É para o mar? O mar fraco é que pede é sempre. Isto então não é. Pronto, a gente voltando à nota, aqui à parte da pescaria e tudo, é um barco que vai ao mar tãozinho, praticamente imagina ali o seu colega, companheiro da embarcação, e como falou, que muitas vezes no inverno passam uma semana ou duas na vão ao mar. Vocês sempre têm algum subsídio hoje em dia? No antigamente não havia. A gente também para ter o subsídio é preciso estar 15, 20 dias sem ir ao mar e mesmo assim o subsídio quando vem a gente já está a trabalhar todos os dias. Vem três, quatro meses depois. É, três, quatro meses, cinco meses e já teve ano deles na pagada. Aqueles senhores que estão lá fora pensam que a barriga de vocês e a despesa de vocês não é igual à deles, que eles todos os dias comem e todos os dias estão. Eles todos os dias comem, todos os dias estão e quando chega-se ao Natal, que isso começou o subsídio, começou há 26 anos na Lina da Ocavelha, deram 50 contos a cada pescador. Dos outros 50 anos? Hoje há 250 anos, 50 contos. Começaram a dar antes do Natal. E todos os anos, quando era ali 12, 14, 10, 18, dezembro, o subsídio estava a ser parque. Depois começou a entrar outras políticas populares, é assim mesmo. Começaram a aguentar, aguentar, depois começaram a estudar, que tinha que ter não sei quantos dias de mau tempo e depois uns iam, os outros não iam e depois começavam a reduzir. O pessoal de São Miguel começa a fazer barulho, eles começam logo a pagar. Mas dizem que vão pagar em dezembro e depois só em março, fevereiro, março, fevereiro de março é que chega o dinheiro às pessoas. E é preciso, a gente está a descontar meio por 100 para o fundo de pesca. Poxa. Poxa. Poxa, ainda descontamos. Poxa, ainda descontamos para a ação social, para a lota, para o seguro, para efeitos de... Poxa. 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 Veja para ver as marás que a gente tem e essas coisas todas e dá um abacatele, só para dar um ordenado bom para a pessoa hoje em dia aguentar só a partir dos 105 de ideia, outra vez. 75 de ideia? 75 de ideia. E quantos de descontos, quantos anos... Poxa. Isso aí tem que ser a segurança social para se ver. Para se ver. eles vão alucatá-lo, dão 18, 20 e tal, 300 euros, para a pessoa se aguentar a comer pão e água. Para os 200 euros a gente se aguentar para os medicamentos, para aguentar a comer pão e água. É a vergonha do nosso país, enquanto uns ganham milhões, os outros ganham testões. Exatamente. Um país de corruptos, de ladrões, é assim que é contato. Mas na altura dos votos eles vão à procura dos votos, e o abraço, o beijinho, o aperto de mão. É. Na altura dos votos eles, aqui há sei lá, há mais de uma dúzia de anos, grandes, eles ainda passavam aqui, davam uma caneta, uma coisa, só, ai, os votos, os votos, os votos. A partir daí eles passam aqui, quando vim para baixo, nem sequer se lembra que o pescador que está aqui a trabalhar e que vive aqui. Nem sequer parece ninguém aqui. Não parece ninguém aqui. Não parece ninguém aqui, não. E depois, ultimamente, quando fazem qualquer coisa para os votos e tudo, vão para São Mateus, os votos, porque é que tem muitos votos lá. Aqui que tem meio a dizer de votos, isso não sequer é pescador. É para aqui aguentar. A praia, no passado, era o que tinha mais barcos. Era o que tinha mais barcos. Era o que tinha mais barcos. Era o segundo porto, porque São Mateus tem primeiro, hoje é o segundo porto. Porto Jodeu. Porto Jodeu. Porto Jodeu. Porto Jodeu. Porto Jodeu. É para barcos de recreio, não é vejo lá barcos de pesca. Os filhos, a maioria é barcos de recreio, mas ainda de pesca, tem lá dois ou três que vão. Estou a falar em pesca, pesca profissional. É assim sim, em pesca profissional. Porto Jodeu. Porto Jodeu, é para barcos de recreio, não é vejo lá barcos de pesca. Pesca profissional. Se tiver um ou dois tamá, ia lanchas pequenininhas e é isto aqui que deve ter, deve ter para aí uma dúzia de barcos, uma dúzia de barcos de pesca profissional. Pronto, e muito mais havia para dizer. Uma palavra para a juventude ou para aqueles outros que gostam da vida de mar, de chamá-los para eles virem cá, ver Tiborca ou Ronaldo pelo menos, dá uma vez numa volta. Pois, gostar, eles onde gostar, eles onde gostar, só que o pior disso tudo é o bom. Porque a gente que é pescador nem todos os dias ganha. Já estou aqui há quatro ou cinco dias a trabalhar aqui no aparelho e isto tudo e não se ganha nada, é só gastar. E eles também não querem, querem só chegar, todos os dias querem ganhar. O pouco aparece. Vocês quando ganham é todos os dias, por exemplo, o quadro ali do seu colega de barco. Vocês, é à semana? É a soldada, é a soldada que é pago todos os dias. Logo que o dinheiro chega à ponta é pago. Só que ele quer para o fim de semana. Pronto, para que você controla a sua vida, paga o fim de semana. Ele é sustento, é lá o dinheirinho que está feito, é dele. Agora, essa juventude nova agora que eles querem que venham para o mar. Esses rapazes quando apanharem o estudo, quem é que quer ir para o mar? Pois. É complicado. Porque a vida da maneira que está, não está fácil, os rapazes novos quererem mais. Pois. Não está fácil, não está fácil. Eles querem agora dar subsídios para embarcações grandes, a partir dos nove metros para cima. não há para andar aqui. Já não é considerado de boca aberta? Já querem abertos fechados, abertos para o Grande Porto, para andar aí para fora, para fazer viagens e tudo. Não há pessoal para andar ao mar. E o João Mateus, o homem disse-me que até iam até às flores, que eram mais ou menos três dias para lá e três dias para cá. Portanto, uma semana praticamente no mar e às vezes nem sempre trazem o que querem. Pois não. A gente vai para o mar mas não sabe se vai apanhar ou se não vai apanhar. Ok, então vou falar ali para o teu colega para a gente saber, é um pouco mais porque é jovem e é dos poucos jovens dos juízes que está cá a trabalhar, é dos mais jovens dos jovens cá. Sim, é para isso. Olha, muito obrigado. Ok. Nada. Pronto. É agora a tua vez de te conversar. Bem, temos a falar com? Bernardinho. Bernardinho. Estás com o que é? 35. 35. De muito jovem a água do mar que te conheces no mergulho e na pesca. Certo. Nasces-te para o mar. Alguma vez viste-te aflito no mergulho? Já, e graças a Deus ficou bem. E ficou bem, é verdade, senão não estávamos aqui a falar comigo. E no barco, na pesca, no mar bravo? Já aconteceu. Já aconteceu. Já fiquei à deriva também, já tive de volta para bem. Dois ou três vezes. Mas não tens medo? Não. Já é que o meu local indivíduo que gosta de cotorear, mas... Medo tens. Medo tens. E respeito. A vida é assim mesmo. Gostas de ir ao mar porque nasceste já mesmo à beira-mar, praticamente, não é? Essa vida de mar, nem todos os jovens da tua idade e que tu fizeste escola, nem todos quiseram te seguir as suas passadas. Tinhas alguém na família para te seguir as passadas? Ou foste o momento que querias e quiseres vir? Eu, já os meus irmãos e tudo, tem um irmão que é marinheiro também, está na marinha. Mas esse também nunca foi de caído ao mar. E os meus outros irmãos indo lá e tudo, e experimentarem já fazer mergulho e tudo, nunca gostaram. Nem para o mar, para trabalhar em pesca, nunca gostaram. Eu fui mesmo, quis isso. No mergulho. O que vocês apanham e gostam mais de apanhar no mergulho? Eu gosto de apanhar e polvo. O polvo? Polvo. A lapa e a craca... Também se apanha. Também se apanha. Também se apanha. E peixe. Peixe dá, mas não apanho. Não. Não dá tanto de viagem. Não dá tanto de viagem. O polvo. Qual é o polvo maior que tu apanhaste? Já tinha sete quilos e... Sete quilos é um polvo que já mete respeito, hein? Eu não tenho medo, porque se me der a mão ao lagarro, eu me entico lá para ele. Aquele há uma tática de ver o capuche e ele... Na gera, eu apanho o polvo, com o peixeiro, que a gente chama o peixeiro, apanho o polvo, mato no meio dos olhos e mato dentro da saca. Eu nunca vi... O que é que costuma apanhar, mas não, mano? Corre a banho. Quantos polvos, por exemplo, num dia que dizem eu hoje vou e tudo corre bem. O que é que pode apanhar? 5, 6 ou mais? Mas, se for um dia bom de polvo, eu não conto os polvos, mas 15, 20, 15, 25, quilos. E tem tempo de venda? Tem tempo de venda. Tem tempo de venda. O polvo é... 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 é rentável? Dá, dá para viver bem, para todas as totalidades, todos os dias, apanhar uma quantidade boa do polvo? Conforme, às vezes... Ou o botejo também está como o pescador. Vocês apanham, mas quem ganha mais é quem... Também acontece. 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 Tem isso. O polvo, vocês costumam vender, mais ou menos, o cuido. É como não é, mais ou menos. Isto... quem tem as suas franquias de sete, pronto, vende a dez, e depois aparece um a outra, a gente vende mais caro. O Navarro vende, é. Certo. A gente vende a dez já, para quem compra e depois vai vender e faz as suas piscas, essas coisas assim. Do polvo, quando não há essa possibilidade de mergulhar e há pesca, nesse caso, o nome é pesca submarina, mas há pesca de barco. Sim. A pesca de barco, para ti, o que é que te chama mais a atenção? O que é que gostas mais de apanhar? Quando a pessoa está de apanhar, a pessoa gosta de apanhar peixe, mas há sempre um tipo de peixe de apanhar, enriquece mais. Para mim, peixe é peixe. Peixe é peixe, não há dinheiro. Tem que ver é para si. Tem que ver é para si, mas. E qual foi o peixe mais cientista e mais trabalho que te deu? Conto para envergo, é um peixe que demora a crescer, tem que ter cuidado? Sim. Para acaso, o peixe que nunca tinha apanhado assim para pescar, nem de mal, foi aqui com o mestre da Paíno, ali nos Ilhéres, um enxarel, um enxarel daqueles grandes, esse deu para coçar as unhas. Vocês usam aquelas desejas que estes ainda de rocha, para poder coçar, quer que esteja no arame, quer que esteja na seda. Sim, sim. De pedra, também, gostas de ir de pedra, qual foi o peixe maior dos peixes que tenhas apanhado? Agora… São vários. É, vários. Sim, mas há um tempo muito, então foi o peixe maior que o peixe… É, às vezes quando se apanha os laboratórios grandes, sempre pedra, às vezes, nas rochas boas e pesqueiros bons apanha-se, às vezes… Quando falas num pesqueiro bom, é um pesqueiro mau para mim e para outros, aqueles que têm medo de ilhar. Exatamente. Os pesqueiros que estão mesmo, estão com muita experiência e têm medo, é culpa dos pesqueiros, com os pesqueiros um pouco de margem, porque nem toda a gente vai para lá. À noite, é o melhor, a pescar de pedra ou de dia? A que tem hora… Eu, em geral, prefiro mesmo pescar de noite. Já pesquei de dia, mas não gosto muito, mas eu prefiro mesmo pescar de noite. E é melhor mesmo em termos, para apanhar por tipo de peixe e tudo… Tipo de peixe, peixe mais grado e tudo. Exatamente. Vocês, quando venho para a terra, que vêm com pouco peixe, claro, a cara é diferente daquele que vem com muito peixe, mas acontece muitas vezes é ir pescar, dar intuito por tudo e pouco de trás. Já aconteceu. Sim, acontece muitas vezes. E quando acontece, pois, a gente já sabe porque a cara não é a mesma. Mas também há dias em que vocês vão, ainda estão com um entorno e há dias de trás, muitas coisas, como tudo na vida. Em termos de voltar à tua profissão, é uma profissão que tu começaste pouco depois da escola, ou seja, da escola… Saí da escola, eu antes ia para o mar, para as rochas, a fazer dar merdulhos e tudo, comecei a me pegar muito cedo, depois também vendia-nos torres nos cestos, era para dar para casa, com o meu pai e só que trabalhava, a gente era uma família grande e saí da escola, com 16, 16 anos, mas já antes já andava aí, e saí da escola, e para os todos venderem-nos, cheios e tudo. Então, já deixam umas voltas boas até aos dias de Deus. O mar vai ser o teu futuro sempre, porque é a profissão que tu gosta de pôr de merdulhos, continuas ainda a merdulhar quando tens esse tempo disponível. A Lápera não é o teu favorito, é mais o polvo. É só o polvo. É mais o polvo. O polvo, nos lugares que apanhas mais, é aqui para as zonas mais baixas ou é, por exemplo, dar uma volta à ilha, ou procuras. Sim, sim, procuras sempre a roda da ilha toda, se deixar marulhar num canto, marulho num canto, se não é deixar aqui, vou para o outro lado daí. Vem para onde é que tens? E o polvo, tanto que me pode estar a um metro, como pode estar a dez. Sim, para ele não há diferença de estar mais em cima, mais em menos. Mas há a quantidade de povos ou também tens a sentir a falta deles? Para a casa este ano está a parecer mais. Está a parecer mais. Porque há um limite de apanhar. Sim, 750 gramas. Bem, ao longo dos dias tenho passado em alguns portos, tenho passado em alguns lugares e tenho conversado com pescadores, pescadores profissionais que fazem vida no mar. E todos são unánimos em dizer que as autoridades, no ramo em que eles pertencem, são como sejam discriminados. Não ligam patadinha a eles, não ligam nada, porque todos dizem a mesma coisa. Algo está mal no nosso país, como muitas coisas estão. Vejamos se um dia alguém consegue meter a mão no lugar certo e diga qualquer coisa. para, basta, já chega. Estes homens também são humanos e merecem respeito.